Bom dia! Começando esse dia maravilhoso Feriadão Escutando quem? Escutando quem? Quem que eu tô escutando? Olha aqui ó, quem é que eu tô escutando? Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei Bom dia a todos, bom dia Roberto Miranda Um beijo pra ti E é assim que eu começo o meu dia Te escutando, ainda mais que eu tô de folga